Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre tudo o que tem acontecido com a Lisa do Blackpink. Sim, cara, ela tem se envolvido em algumas polêmicas, não acho que por culpa dela, mas por culpa do olhar público, porque não podemos negar que ela é a idol internacionalmente mais famosa de todas nessa geração. Então, assim, acaba que quanto mais prominência você tem, mais fã você tem, mais as pessoas vão querer especular e saber sobre a sua vida e mais polêmicas você corre o risco de se meter. Exatamente, isso é matemática pura. Exatamente, então a gente vai contar pra vocês e dar a nossa opinião do que tem acontecido com ela aí na mídia nesses últimos meses. Bom, o primeiro foi uma acusação de plágio que veio em cima dela, né gente? Ela fez mais um cover babadeiro, mais um Lilifilme pra gente. Sim. Já fez um vídeo até meme por conta das long legs da Lisa. Só que uma youtuber chamada Sierra Nichols fez um cover dessa mesma música. Sim. E quando o vídeo da Lisa começou a crescer muito, viralizar, ela fez a seguinte publicação no Stories do Instagram. No episódio de hoje de Vamos Roubar de Pessoas Pretas, uma cantora coreana conseguiu 7,8 milhões de views em um dia usando a maioria de sua coreografia. Amo isso com a gente. Obviamente, depois que você faz uma acusação tão grave assim, ainda mais com a pessoa super famosa, todos os blinks e fãs entusiastas da Lisa foram até essa menina defender a moral da Lisa, comentar. Como a gente sabe também que tem os contra-ataques na internet. Tanto que ela teve que excluir essas stories, privatizar os comentários dos vídeos dela no YouTube. E cara, isso surgiu tanto rebuliço que ela também fez uma carta aberta que dizia o seguinte. Olá pessoal, gostaria de esclarecer os comentários recentes que fiz, que afetaram mais do que a mim mesma. Primeiro, peço desculpa a todos que foram diretamente afetados por isso. A Lisa do Blackpink, a YG Entertainment, a TSC e a agência Block Talent. Meus comentários recentes não os representam e nem que eles são como entidade. Sendo uma artista, sinto muito pelo meu ofício. O que me levou a dizer coisas sobre as quais me sentia compassiva, mas certamente poderia ter sido melhor expressada e não deveria ter sido entregue quando eu estava emocionalmente estabilizada e sem pensar seriamente antes de fazê-lo. Nesse ponto, assumo a grande responsabilidade pelas minhas consequências, ainda mais considerando os tempos que estamos. Eu nem ninguém deveria fazer comentários odiosos, ameaças ou assediar ninguém. Essa foi uma lição para ter em mente e um lembrete para respeitar o bem-estar físico e mental de meus semelhantes. Aprendi bastante com essa experiência que graça e humildade são sempre a resposta. Após uma comparação séria, afirmo que pode ter havido alguma semelhança em relação à coreografia, mas girei para a gravadora, que não foi copiada pelo coreógrafo ou pelo Liz Artista, com amor se é hernico. E muitas pessoas cobraram o posicionamento da Tia Chihá, que é a... tipo, coreógrafo oficial da Lisa, que vem acompanhando o trabalho dela há muito tempo, que fez todo esse negócio aí do Lilithilm, né? Porque, querendo ou não, cara, se tivesse rolado algum plágio ou não, não seria culpa da Lisa para comer de conversa, porque ela não fez parte da criação da coreografia, ela é apenas intérprete da dança. Quem deveria mediar a conversa deveria ser coreógrafa. E ela veio explicar tudo em uma carta aberta que dizia o seguinte... A gente já falou várias vezes aqui que acusações de plágio são muito sérias. A não ser que a coisa seja realmente muito escancarada, seja igual, assim, realmente igual, é uma questão muito difícil de ser levantada. Até porque num mundo onde existem vários trabalhos artísticos, várias coreografias... Obras literais, músicas... É muito difícil você ter alguma coisa que é 100% original. Vai ser sempre uma inspiração aqui e ali. E, cara, aquela coisa, quando você fala, tipo, isso é um plágio, você descredita todo um corpo de artistas que estavam por trás do projeto para começo de conversa. Porque é uma acusação da qual você não consegue se defender. E, às vezes, pode aniquilar carreiras de pessoas que estão aí chegando agora numa parte da indústria para sempre. Você sempre fica atrelado a esse tipo de escândalo, quando na maioria das vezes nem verdade é. Porque até escândalos de plágio, esfamosérrimos na mídia, tipo, é muito por causa que um júri se decidiu por sim ou não. E não porque, de fato, foi provado que a pessoa plagiou, entendeu? Então é muito complicado. É uma coisa muito séria para você levantar. E eu acho que, tipo, isso desvalida muito o trabalho das pessoas. Exatamente. Eu acho que isso é uma questão que se você se sentiu, tipo, que o seu trabalho foi plagiado, tenta resolver isso privativamente primeiro. Em loco. E você perceber que realmente houve um plágio ou alguma coisa, aí você, tipo... Bota a boca no tromone. Bota a boca no tromone. Mas antes disso, é muito difícil você poder, tipo, poder acabar com carreiras, igual você disse. Exatamente. E, cara, graças a Deus isso se resolveu. Mas também tivemos há pouco tempo atrás, antes mesmo dessa polêmica aí da dança, outra polêmica com a Lisa, porque agora ela está fazendo parte do reality show Youth With You da China, que é tipo o producer, é o I.O. Produce da China. Exatamente. E ela funciona como uma mentora de dança lá no programa. E ela foi rígida com os treinis. Ela foi muito criticada pela maneira como ela falou com os participantes do reality show. A gente vai deixar aqui para vocês verem a cena que aconteceu. Eu não tenho nenhum comentário. Você não fez isso certo. Todos vocês. Isso é tão fácil. Por que você não pode fazer isso certo? Você conseguiu? Você conseguiu? Mais uma vez. Ela sempre está me desculpando. Desculpando. Você não precisa ser desculpando para mim, você precisa ser desculpando para o seu amigo. Mais uma sensação. Mais uma experience. Algumas filmadas. A gente tem que entender aqui quatro pontos. Primeiro, a Lisa já foi trainee. Ela já passou pelo desafio mais complicado que tem pra um artista na indústria mundial. Porque eu acho que entrar no show business mundial, independente de onde você é, é muito difícil. Mas ser um trainee de K-top no mercado coreano é a coisa mais difícil que você tem. Exatamente. E ela ainda tinha tudo contra ela, porque ela era a única estrangeira da leva dela. Então assim, ela ainda tinha que trabalhar muito mais do que as outras pessoas pra se fazer servista. Exatamente. Então a gente sabe, a gente já fez um vídeo sobre a carreira da Lisa aqui, né? Como é que ela chegou, Black Pink e tal, o perfil solo dela. A gente sabe o tanto que ela batalhou, não foi pouco. Todos os trainees batalham, mas eu acho que quando você é um trainee estrangeiro, você tá sempre correndo umas léguas atrás dos trainees coreanos. Então já é um mercado super difícil. Então ela sabe o que é preciso fazer e pedir, exigir de um trainee e espremer mesmo aquele suco pra sair a coisa que vai fazer ele ter resiliência e longevidade na indústria que ela faz parte há tanto tempo. Então tipo, ela sabe do que ela tá falando. Ela não chegou no churrasco agora. Então tem experiência com isso. Exatamente. Eu como professora, eu tenho muito essa escola dentro de mim assim, que tipo, eu não questiono o método de ensinar de ninguém. Se você não tá sendo uma pessoa realmente cruel e viu com um aluno, você pode fazer o que você quiser, porque você sabe o que você precisa pra aquela turma te dar o que você tem que receber, entendeu? Eu acredito muito nisso. Então eu acho que sim, ela foi rígida. Sim, ela foi uma pessoa mais dura ali naquele momento, mas era necessário. E se ela julgava assim, ela tinha que fazer desse jeito. Outro ponto que a gente tem que levantar também é que a gente se trata de um reality show. Entendeu? Exatamente. É um reality show com câmeras e que as pessoas, elas têm os edits, né gente? Tem os evil edits. Lógico. Todo reality show vai fazer, vai dar o destaque pro aquele momento mais específico e vai fazer parecer, às vezes, até muito mais tenso do que é, do que foi realmente. Exatamente. Até porque a gente tem produtores que querem elevar o hype e a audiência do programa. O programa de TV, né gente? Então às vezes a gente julga uma coisa muito pior do que ela realmente foi. Então a gente não pode julgar porque existem as edições e a gente sabe muito bem disso. Um outro ponto que a gente tem que pensar é que cada jurado tem a sua maneira de agir, mas todos eles querem o bem do trainee. Sim. Nenhum deles ali quer ver um trainee fracassando. Todos eles estão ali pra entregar o que eles têm de melhor, pra poder receber o que os trainees têm de melhor. É isso que eles têm. A gente sabe acompanhando produtos que a gente tem jurados muito bravos, muito rígidos, que acabam meses, folam a alma dos trainees, mas no final todos são extremamente gratos a eles. Porque os que mais crescem, os que mais chegam lá e aqueles, as alunas que às vezes até debutam no grupo, tem muito a agradecer a rigidez daqueles professores. E você vê no olhar de cada um dos professores quando eles conseguem chegar lá. Geralmente. Você vê no olhar deles, tipo assim, que eles tão orgulhosos de você. São os que mais choram. Os professores mais durões são aqueles que mais choram com os alunos. Porque são os que querem que mais que você se esforce, que você chegue lá, sabe? E cara, o último ponto que a gente tem que ser levantado é o seguinte, se fosse J-Hope, Kai de mim, tem mim, até ter tido a mesma repercussão. Então a gente tem que levantar o ponto do machismo porque não tem como. Não tem como, gente. Pensa, se fosse algum idol masculino ali, qualquer um deles, eles poderiam até vir a ser sexualizados pela áurea mais séria. Sexy tem ouro. Uma coisa assim, sabe? Só que como é a Lisa e é uma mulher, a polêmica toda cresceu. Ela é apenas uma bitch. É. Apenas tipo nossa escruta. Apenas a rigorosa escruta. Sim, como todas as mulheres do mundo. É, né gente? Porque a gente sabe que as mulheres fazem as mesmas coisas que os homens, mas elas têm um tratamento totalmente diferente. Gente, pickle juice. Vou colocar aqui na descrição. Que é a Nicki Minaj falando porque que ela é exigente. Assista. Pickle juice. E é por isso que a gente tem que terminar esse vídeo falando que tipo, a Lisa foi rígida, mas ela tem todo o direito, porque ela sabe aonde ela esteve, aonde ela chegou. Ela saiu da cidade natal dela com 14 anos, e hoje ela é uma mulher de quase 10 anos depois. E ela sabe o que ela precisa fazer pra chegar lá. Exatamente. E é isso que ela quer transmitir para os alunos dela. Ela quer que eles cheguem lá também. Exatamente. Então a gente sabe, como ninguém, porque a gente é Blink, e acompanha a carreira dela muito de perto, tanto que ela é uma pessoa maravilhosa. O coração dela é imenso. Todos os Blinks sabem disso. E a gente sabe então que foram duas polêmicas onde ela não deveria estar metida. Se fosse uma pessoa um pouco menos passional ali, acusando de plágio, e se ela fosse uma, ela não estaria nessas polêmicas. Então ela não tinha que ter nessas polêmicas, e é isso. E é isso, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, para que vocês entendam um pouco melhor o que aconteceu. Sim. E comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Sim. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, amamos vocês. E é isso, gente. Comeback de Blackpink está chegando. Ah! Adiós! Adiós!